Olá pessoal, que maravilha gente! Estamos aqui no Sítio Mamoeiro. Eita que maravilha! Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. Então gente, a casa da Dona Francisca já começou. Começou a construção da casa da Dona Francisca. Vem pra cá pra nós mostrar. Então gente, o repórter Matuto aqui interagindo pelo Nordeste e pelo Brasil. Então, para quem não me conhece, prazer em conhecer. Eu sou Antônio Rufino, repórter Matuto, que anda pelo sertão. Então gente, sejam bem-vindos ao canal. E esta é a construção da casa da Dona Francisca, que vai ser feita, né? Primeiramente com a ajuda de Deus e com a doações dos nossos amigos e amigas inscritos do canal Mamoeiro. Então, para quem é novo no canal, esta é a segunda casa que a gente está fazendo. Já fizemos a José Pedro e Creonice, né? Lá no município de Belmonte. E agora estamos aqui na nossa terra querida. E vamos dar uma olhada como é que está o andamento da construção aqui, da casa da Dona Francisca. E daqui a pouco eu vou mandar alô para o pessoal. E aí, boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Vamos se aproximar aqui do nosso amigo Toninho, Toninho Predeiro. Vem pra cá e vamos interagir. Segura aqui, Luana, por favor. Eita, sozinho quente do meu sertão, né, Toninho? Tá, rapaz. Hoje está quente. Bom demais. Toninho, você está bom, meu irmão? Eu estou bom, graças a Deus. Então, que maravilha. Teté, olha o Teté aqui. É o filho da Francisca que vai ajudando. Como é que está as coisas, meu irmão? Está boa. Trabalhando, né? É, trabalhando. É isso aí, Teté. Vamos interagir. Vocês estão cavando aqui o buraco? Buraco das colunas. As colunas, as colonazinhas para sustentar a casa da nossa irmã Francisca. Ali está com o padre Toninho também, que veio bater papo, dar uma olhada no movimento. Nós vamos já se aproximar dele. Então, Toninho, estamos começando, né, Toninho, com essa construção, com muita fé em Deus, né? Sabemos que está tudo caro, material. Está um caso sério, né, Toninho? Tá, com certeza. Tudo que ele tem que pensar está caro agora. Pronto. E a sapata já está pronta? Tá, vamos fazer o radier agora. Está assim, tá, debaixo. Certo, muito bem. Fazer uma casa bem segura, né, Toninho? Muito bem. Bom, Toninho, vamos... Ô, amigo Ivanildo, vem para cá também, para perto do Toninho, para a gente fazer aqui umas pequenas perguntas a vocês. Então, gente, essa casa vai ser uma casa bacaninha, do mesmo tamanho da casa de Dona Graonice, né, Toninho? Isso. Oi? Ela é aqui, ó. Seis por sete, né? Então, ó, provavelmente, eu... Bom, posso dizer que vai ser a varanda, ali vai ser a cozinha, uma cozinha muito grande. Dois quartos, um banheiro, o banheiro que vai ser a parte mais especial. Ali, ó, essa parte aqui vai ser o banheiro da Francisca. Vai ser um banheiro bem caprichado, porque ela é uma pessoa deficiente, tem problema, tem uma perna amputada. É uma pessoa que está sofrendo, porque está morando em uma casinha de taipa, e não tem um banheiro para ela usar, não tem a sua... Então, aqui, graças a Deus, está dando certo, e o pessoal está interagindo com a gente. Ivanildo, como é que está as coisas, Ivanildo? Tudo bom. Eita, Ivanildo também travou na casa de Dona Graonice, né? E agora está com a gente aqui, né? Bom, vocês dois, os predeiros, né, que são meus predeiros da minha confiança, né? Vem para cá, Ivanildo, para nós fazer aqui umas perguntas. Bom, eu queria que vocês dissessem aqui como é que vai ser, que é a parte de ferro, né? Que a gente vai fazer uma casa bem segura para a Dona Francisca, né? Isso. Certo. Vai ter quantas colunas, hein? É, o touro é oito colunas. Oito colunas. Sim, pode ir dizendo. Aí que vai ter o rabinho embaixo, certo? Certo. Aí a parte de cima tem a cinta, na altura da 2 e 10, tem a cinta, né? Muito bem. Muito bem. Vamos apresentar para o pessoal como é que vai ser aqui. Bom, já tem treliça ali, né? Vamos olhar aqui de perto. Então, gente, deixa um joinha no vídeo e vamos interagir. Foi iniciado, gente, com dois milheiros de bloco. Aí os blocos. Pronto, aqui. Já está. É a primeira. Esse buraco já estava acabado essa coluna. Aí, ó, para mim, tem a ripela no jeito. Manda mais na rodada. Certo. Vem para cá. Então, ó, gente, aqui no nosso sertão, nós usamos muito essa treliça. Essa treliça é um ferrinho fino, mas segura bastante, ajuda bastante, né, Taino? Aqui vai ter em todas as paredes. Muito bem. Aqui é um terreno duro. É, o terreno aqui é bom. Terreno é bom. Tem uma laje aqui, já. Ó, gente, foi cavado. Deu na laje, deu no osso, deu no miolo. Então, já estão colocando as treliças. Foi comprado 12 treliças, pronto. Então, é isso. Um bom trabalho para vocês, viu? Agora eu vou ler aqui o que foi comprado. Então, Ivanido, conto com você por aqui, Maragento, viu? Taino também, Taino? Você já está veterano aqui, né? Já está conhecido, né? Com certeza. Pronto. Amanhã, Ivanido, vai estar por aqui também, mas você, né? Eu vou trabalhar aqui, dar uma adiantadazinha para poder terminar o serviço ali e eu volto para cá. Pronto. Pronto. Então, se tiver alguma pessoa aqui da redondeza que queira também ajudar aqui, empreendedor, ajudante, toda doação que chegar aqui é bem-vindo. Nós vamos fazer uma rifa também, logo, para ver se arrecada mais algum dinheiro, porque o negócio é o seguinte, material está caro. Bom, vem para cá, Luana, que agora eu vou mandar alô para o pessoal. Quero abraçar todos os seguidores. E obrigado ao pessoal que fizeram a doação. Um abraço. Bom trabalho para vocês aí. Bom, gente. Vamos agora dizer o que foi que a gente já arrecadou. E aí, em seguida, eu vou mandar alô para o pessoal. Desde o dia que nós iniciamos aqui, algumas pessoas que fizeram o depósito, que mandaram o comprovante. Teve pessoas que não mandou o comprovante, né? Isso eu posso afirmar, mas muito obrigado. Caiu na conta. Essa conta já foi destinada para isso. Foi feita a casa da dona Craunice e agora está sendo feita a casa da dona Francisca, que é uma mulher sofredora, que tem problemas de saúde, vários problemas, 62 anos de idade e não recebe, até o momento, nenhum benefício. E a gente fez aquela visita, ela sempre dependeu de doação, de alimentação e tudo. E as pessoas interagiram, trouxeram o colchão para ela, trouxeram moleta, trouxeram cestas básicas, né? E, graças a Deus, chegou diversas doações. E ela disse, Antônio, eu tenho o maior sonho de uma casa, para ter o conforto, ter o sossego, né? Inclusive, essa casa já está sendo cercada também, né? Pronto, vamos lá. Até o presente momento, todas as doações que chegaram até ontem à tarde, que eu tirei o extrato da conta. R$ 5.854,00 chegou até aqui. Certo. Foi comprado de material até esta data, R$ 3.474,00. Então, resta em caixa, nós temos em mãos, né? Na conta, R$ 2.380,00. Essa semana a gente vai mandar botar mais areia, vai ter o final de semana o pagamento dos predeiros, né? Mas nós temos R$ 2.380,00, certo? Agora, eu vou dizer o que foi que nós compramos. Nós compramos um pouco de material para começar. Nós compramos dois milheiros de bloco. Nós compramos 20 sacos de cimento. 12 treliças dessa aqui, de 6 metros. É uma tábua de maldeirito também, para eles iniciam aqui. Compramos um metro de brita, que não vai dar. Tem que comprar mais sim. Mandamos botar dois caminhões de barro e um caminhão de areia grossa, certo? Tudo isso importou em R$ 3.474,00, certo? Até a data de hoje. Hoje é dia 23, né? 23 de fevereiro, certo? Em outras datas que você vai assistir esse vídeo, já vai estar outro andamento aqui, com certeza. Mas eu vou ter que estar sempre interagindo. Bom, agora vamos mandar alô para o povo. O povo que nos assiste de todo o Brasil. Obrigado por estar assistindo o canal Amoeiro. Pronto, enquanto isso, ela vai mostrando aqui e eu vou lendo. Pode ir mostrando os meninos trabalhando aí. Eita, que maravilha, que maravilha. Então, vamos começar. Alô, Reginaldo Mendes, em Goiás. Um abraço. Osvaldinho Santos, em Itambé, Bahia, também assistindo a gente. Josias Coelhos, lá em São Carlos, também está assistindo o canal do Repórter Matuto. Muito obrigado. O canal Orlando Rodrigues, sempre com a gente também. Roberto Luna, Vida na Roça. Está com o Repórter Matuto. Valdivar. Laudivar Alves. Nova Granada, São Paulo, também com a gente. Olha, Luna, como está a Serra da Margarida. Vai mostrando o cenário aqui do nosso sertão, como está bonito hoje. Ali é a Serra da Margarida. Rosilene Barbosa, de São Paulo, também assistindo o nosso programa. Um grande abraço. Aderivaldo Pereira, de Belmonte. Eita, menino. Domingo, a gente está na estreia de vídeo. O pessoal pedindo um alô. Digo, eu vou mandar tudo no dia que eu estiver na construção da Casa da Tica. José Bezerra. Cidade de Bezerros. Bezerros Pernambuco. Também assistindo o Repórter Matuto. Um abraço a todos daquela cidade tão maravilhosa. O Agoste Pernambucano também. O pessoal assistindo a gente. Francisco Barbosa também assiste a gente. Tem alguns que não dizem o nome da cidade. Agora, nesse vídeo, vocês deixam os comentários. E peçam seu alô. Mas deixam o nome da sua cidade, que a gente vai mandar. Outra vez que eu estiver aqui, nós vamos interagir daqui. Da construção da Casa da Nossa Irmã Francisca. Júnior Diniz, lá em Brejo dos Santos. Na Paraíba. Olha, eu já ia falando que era no Ceará. Genésio Silva, presidente prudente de São Paulo. Compadre Tonho de Nezinho, vem cá. Tu conhece presidente prudente de São Paulo? Conheço não. Conheço não. Vem pra cá, meu compadre. É um cabra de Belmonte ali, ó. Compadre Tonho de Nezinho. Givaldo Ramos, de Nazaré da Mata. Também assistindo a gente. Compadre Tonho de Nezinho, ele sempre está na roça. Eu já fui na roça dele algumas vezes. A gente já fez gravação. Ele é sócio aqui no canal Amoedo também. Luiz Souza, lá em São Paulo. Pessoal de São Paulo, tudo ligadinho no nosso programa. Obrigado. Caldeano Tucuru... Eita, nome bonito. Tucuruí. Tucuruí, P.A. Ivete Araújo. Essa daí eu já sei até de onde é. Itaporanga, na Paraíba. Alô, Itaporanga. Um abraço do repórter Matuto. Olha nós aqui, trabalhando. Com a ajuda de Deus, nós vamos, em breve, estar entregando a chave dessa casa para a Dona Francisca. Eita, que maravilha. Eliane Augusto, lá em São Paulo, assistindo o nosso programa também. José Ivo, lá no Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. O povo do Rio Grande do Norte está assistindo a gente. Que maravilha. Sejam todos abraçados pelo repórter Matuto. Sandro, lá em São Paulo. Ele disse, manda um abraço para Tupanatinga, Pernambuco. Está mandado, Sandro. Vânia Medeiros, em Bananeira, Paraíba. Vânia já é conhecida. Já veio visitar a gente aqui junto com o esposo e a filha. Muito obrigado, Vânia. João Cesário, no Rio Grande do Norte, também com a gente. Erivan, em Brasília. Fernando Ferraz, Recife, Pernambuco. Valdinei, Queimada Nova, no Piauí. Está me assistindo a gente. Pereira Barreto, lá em São Paulo. Alô, pessoal de São Paulo. Geraldo Costa, Fortaleza, no Ceará. Sebastião e Bernadette, em União dos Palmares. Isso, muito bem. Francisco Lima, em Dom Pedro Maranhão. Um grande abraço. Walter Luiz, em Junpe, Sul, Paraíba. Muito obrigado. Aquele abraço aqui do repórter Matuto. Romário e Marina. Não deixaram o nome da cidade. Aurélio Amorim, em Teresina, no Piauí. Raimundo Nonato, em Franco da Rocha, São Paulo. É muito importante você deixar o nome da cidade. Pedro Veras, em Teresina, no Piauí. Valdelícia, em Petrolina. Aldo Nunes, Poço Branco, Rio Grande do Norte. Antônio Luiz, em São Paulo. Oswaldo, lá em Cubatão. Esley Pereira, em Abaré, Bahia. Alô, pessoal de Abaré, Bahia. Lá do outro lado do Rio São Francisco. Perto de Belém, né? Carla Rezende, em Uruaçu, Goiás. José Maria, em Jupi, Pernambuco. É um dos seguidores da gente há muito tempo. Desde o começo do canal. Pessoal de Jupi, Pernambuco. Que abraço. Maria e Benedito, lá em Brasília. Marcos, em Minas Gerais. Maria do Socorro, em São Paulo. Francisco, em Queimadas, de Jurema, Pernambuco. Zé Maria e Simone. Zé Maria, Simone e Giovana, em Minas Gerais. Lá no Triângulo Mineiro. Esse dia eu falei com Simone. Um grande abraço para todos vocês. Eles também assistindo o programa direto. Eles cuidam de gado, cuidam de roça lá em Minas Gerais. E estão sempre com a gente. Elias Campos. Ele é de um lugar chamado Jararaca. Jararaca, Teté. Município de Vicente Fé. Pernambuco, divisa com a Paraíba. Seu Elias, ele diz. Manda um alô aí para Zita, Davi, Abraão e Ramíli. Está mandado. Eldivir, Geane, Adelso, Fátima e Natal, Rio Grande do Norte. Alô, pessoal do Rio Grande do Norte. Alô, Edivir, gente. Abraço para todos vocês. Marlene Silveron, em Vitória do Espírito Santo. Alô, pessoal da família Silveron. Abraço. E Jamile, Jaciara, Gustavo e Amanda, Pedro, Fia e Beatriz. Em Barrocas, Bahia também. Assistindo a gente. Muito bem. Um abraço a todos. E no próximo programa a gente vai mandar mais alô para o pessoal. Você deixa o nome da sua cidade. E seu nome aqui que nós vamos mandá-lo. Agora na construção. Porque aqui a gente está interagindo. Luana, dá uma mostrada aqui como é a Ribeira. Chegou um motoqueiro aí, filho de Toninho. O nosso amigo Adriel. Chegou aqui. E aí, ó. Ali é a casa dos parentes da Francisca. Aqui todo mundo é família. Ali é a casa do nosso saudoso amigo Davi de Jacinto. Essa casa ali, ó. É a casa de Zirou, mas de Jacinto. Eita, o tempo está escurecendo, né, Toninho? Eita, menino. Tomara que chova para o nosso feijão e nosso milho nascer na terra molhada. Com certeza. Muito bem. Muito bem. Enquanto isso, está abrindo aí. Isso, para poder o ferro pegar de baixo até em cima. E nós fazer a casa bem segurinha, né, para a dona Francisca. Né, Teté? Dá uma olhada para cá, Teté. Está tudo bem? Está tudo bom. Um grande abraço, ó. Vai vir amanhã o lanchezinho aí para os meninos, viu? A gente vai fornecer um lanchezinho muito antes do almoço para os caras para trabalhar mais animados. Tá bom? Amanhã de manhã nós estamos por aqui, viu? Tá bom. E amanhã eu acredito que vai aparecer um ajudante aqui para vocês. Sim, eu quero dizer também que amanhã, hoje, talvez hoje, né, tem que comprar o arame e os pregos. A gente já vai começar amanhã. Aquele madeirito vai, é só uma folha, vai, nós vamos cortar ele amanhã e ele vai ser muito pouco. Tem que comprar mais outra. Tem que comprar mais, é uma ou duas. É uma, né? Porque a gente vai se arreitando com algumas tablas que vai por aqui, né? Pronto. Me granei aí hoje, que hoje eu vou nos grosso à noite. Pronto. Você já traz os pregos e o arame. Tem dois quilos de arame e os pregos, já para ir fazer as caixinhas. Para ir nas caixas. Tá bom. E o que for faltando aí pode ir me dizendo, viu? Se a parte eu não lembrava. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. E é aqui, vai ser a nova casa da nossa irmã Francisca, em breve, se Deus quiser. Um abraço a todos, deixe seus comentários. Meu amigo Ivanildo, até amanhã. Falou, meu amigo. Amanhã nós estamos por aqui também. Se Deus quiser. Viu? Bom, me der a sua opinião. Esse banheiro aqui, aí vai dar bom, né? Porque de qualquer maneira vai ficar dentro do quarto, vai ser a privacidade dela, né? Se querendo, a gente pode abrir uma portazinha ali para poder ficar já dentro do quarto dela mesmo, né? Justamente, vai ficar dentro do quarto. Eu não quero que passe a porta para o lado da cozinha não, sabe? É porque realmente aí, certamente, não é ali, né? Já fica fácil para ela, né? Justamente, porque é a privacidade dela. Isso aqui está sendo feito exclusivamente para ela, que é uma pessoa necessitada e que precisava bastante, né? E chegou na vida dela isso aqui. E eu quero agradecer a todos os doadores e as pessoas que ainda vai doar, né? Aqui para a casa da nossa irmã Francesca. Compadre Antônio, deixa eu falar com ele aqui de perto. Compadre Antônio, um grande abraço, compadre. Homem agricultor, homem forte do sertão. Já plantou a roça? Já. Hoje está com oito dias. Oito dias, já está nascido, né? Tá bom, meu compadre. Estamos sempre interagindo. Em breve eu quero estar lá na sua roça, tá bom? Tá bom. Dando uma olhada. Você não foi lá no dia que eu estava riscando, rapaz? Não é, rapaz. Você estava lá bem pertinho. É, eu estava numa correria dando, eu andava com o Felipe. Eu estava lá no dia que você estava plantando a tua. Justamente, eu andava com o Felipe também. O Joãozinho, aí eu digo que o Felipe sabe como é a menina. É. Mas uma hora eu vou lá. Estava lá, dois burros riscando e Chiquinho plantando na máquina. Nós estávamos tudo lá. Beleza. Valeu, compadre. Um abraço. Valeu. Sim, antes que eu esqueça, eu quero passar aqui os dados da conta para quem quer doar. Luana, vem aqui, por favor, Luana, para a gente interagir mais um pouquinho aqui com o pessoal. Então, gente, isso aqui é o início. Bom, deixa eu falar com o pessoal aqui. Então, pessoal, se você deseja também contribuir um pouco aqui com essa construção que está sendo feita com doação. Até quero esclarecer para algumas pessoas que, às vezes, não entendem e pensam que é Antônio Rufim que está fazendo uma casa para a Francisca. Não. A gente está apenas aqui pedindo para ela e interagindo no canal, né? A gente... Estamos fazendo o nosso trabalho, a nossa parte, né? E quem quiser doar, é através da conta da Caixa Econômica Federal. Não é a conta poupança que a gente tem. Vou passar agora. Após você fizer algum depósito, você pode mandar no WhatsApp o comprovante do depósito ou se você não conseguiu pegar o número da conta. Certo? Eu vou passar o de Isabel, o WhatsApp de Isabel e o meu. O de Isabel é 87, que é o nosso deliria aqui do interior do Pernambuco, 9, 9, 1, 8, 1, 19, 6, 1. E o de Antônio Rufim, o repórter Matuto, é um pouco mais movimentado, a gente, às vezes, demora a olhar. Mas eu vou te passar também. Oito, sete, nove, 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 quatro, um, dezessete, sete, sete, sete. Ok? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. E a gente vai estar sempre interagindo por aqui, mostrando o andamento desta obra. Estamos felizes. Eu quero agradecer de coração essas pessoas maravilhosas, que tirou o seu tempo para ir em uma casa lotérica para fazer esse depósito. Chegou depósito de diversos valores aqui. Muito obrigado a todos vocês. E com certeza nós vamos precisar de muito mais, porque o material está muito caro. Mas nós vamos devagarzinho. Nós vamos pedindo. Nós vamos anunciando. Eu quero ver se eu faço uma rifazinha também. Interagir com esse povo tudo aqui da região. E quem quiser vir trabalhar aqui também, dar uma ajudinha. Trabalhar uma hora que você tirar aqui não vai te fazer mal nenhum. Um predeiro, um servento, vem aqui. E nós vamos... Tudo é bem-vindo. Toda ajuda será bem-vinda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus.